O caso aconteceu no final da tarde de ontem, quando Franciele Bueno descia pela rua Constantino Fabrício em um celta com placas de cascavel. Por conta da chuva, havia muita lama sobre a pista, e o carro ficou desgovernado ao derrapar, indo de encontro à casa de número 520, localizada na rua Doutor Francisco Beltrão, no bairro Madaloso. Ao bater contra o muro, o celta arrancou o portão de entrada, e só parou depois de atingir uma parede do imóvel. Apesar do impacto, a motorista e duas crianças de 9 meses e 4 anos que estavam no automóvel saíram ilesas. Também não havia ninguém na residência no momento do acidente, o que limitou as consequências apenas em danos materiais.